O Senhor, eu sei que é Teu esse lugar, todos querem te adorar, tome a Tua direção. Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a Tua voz, vamos fazer, pode espreitar, Senhor Jesus. Ó, sim, Teu poder, Teu povo sentirá, de bom Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Amém, Deus, salve a igreja da Santa Paz do Senhor, e agradeço a Deus, por mais uma manhã estarmos aqui, na presença dEle, para se glorificar e agradecer o nome Santo do Senhor. Amém, Deus, salve a igreja da Santa Paz do Senhor, porque só a Ele pertence toda a honra e toda a honra. Convido a igreja a ficar de pé para trazê-nos oração, para dar início ao momento de louvor. Convido o presbítero e o ministro para fazer essa oração. Salve a igreja da Santa Paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez que vamos tentar com a Pai, para buscar a Tua presença nesta manhã de hoje, que Ele está aqui, para o primeiro chegar. Glória a Deus, vamos falar em nome de Deus, maravilhoso e eterno Deus, Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez que vamos aqui em Tua presença, Deus eterno, e o Senhor é o nosso convidado especial nesta manhã de hoje, Pai. Ó pé de maravilha, Senhor da glória, venha, Senhor, batalhar com o Espírito Santo e com o fogo, Senhor, e renovar, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, Senhor da glória, receba, Senhor, e o fôlego, Deus eterno, Pai querido, e fala conosco nesta manhã de hoje, Pai. Nós te amamos e te adoramos, hoje e sempre, e amém. Amém. Ainda de fé, vamos louvar o 15 e 76. Em perpente oração, vem o Teu coração, na presença de Deus é pra amar. Amém. Quem não existe? Amém. Que a família senhor quer fazer. Amém. 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 Onde se o mar se revolta, as ondas do Salvador, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se queira que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes ouvir, mexe, as ondas atendem ao meu andar. Sou o Senhor, ai, seja o encarpeuado o mar, a ilha dos homens, o gênio do mar. As águas não podem nadar, não tragar, que leva o Senhor, rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu andar, sossegar, sossegar. Com você estou para nos salvar, sim, sou o cegar. Mestre da minha tristeza, estou quase a surpreender. A dor que perdoa minha alma, ó, peço-te bem pra mim. Que ondas do mal que me torrem, que me para sair. Vê-se o sentimento, ó, meu mestre, melhor do que me atundir. As ondas atendem ao meu andar, sou cegário. Seja o encarpeu lá do mar, a ilha dos homens, os gêmeos do mar, as águas não podem anantragar, que levam ao Senhor rei do céu e do mar. Pois todos podem ao meu andar, sou cegário, sou cegário. Com você estou para nos salvar, se sossegar. Mestre, chegou a bonança, em paz desde o céu e o mar. O meu coração possa calma, que não poderá pintar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei, bem seguro, ao ponto do destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sou cegário. Seja o encarpeu lá do mar, a ilha dos homens, os gêmeos do mar, as águas não podem anantragar, que levam ao Senhor rei do céu e do mar. Pois todos podem ao meu andar, sou cegário, sou cegário. Com você estou para nos salvar, sim, sou cegário. Com você estou para nos salvar, sim. Glória a Deus. Vamos ouvir o departamento da escritória do vosso Senhor. Glória a Deus. 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 Amém. 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 O irmão chamou o caro, foi a ordem que Deus fechou O irmão puxava no primeiro, segundo o irmão Esperando uma palavra, um sinal, um braço, um canto de missão O irmão puxava no primeiro, segundo o irmão Aquele pescado e o mestre O barco, o barco, o santo, o dedo a dor As ondas sempre conhecem E o Jesus em silêncio E o sonho é para a glória O que será de nós agora? 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 Isso é uma palavra cobrada Comigo um testemunho você vai encontrar Se eu valer do outro lado você vai encontrar O vento sobe a morte e a tempestade cresce Nos barcos ao dançamos em um ato de fogo Nas ondas sempre crescem Que jeito em silêncio Isso me apagora O vento está dormindo em meio a tempestade O que será de nós agora? Eu perdi o vento para te ensinar Qual que estás comigo eu só confiar O barco não afunda se eu não andar E se eu me derdoando aos outros mar Foi eu que prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar Faça só com a palavra e tudo vai mudar Comigo um testemunho você vai encontrar Se eu falei do outro lado você vai encontrar Não vai dar a tempestade Não vai dar a tempestade Não vai dar Se eu falei Não vai dar a tempestade 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 Eu quero encher o vento para te ensinar Porque estás com medo, é só confiar O barco não aguenta se eu não andar E o teu indécio anda sobre o mar Olha, me prometo que você vai chegar Mas o velho não rio, quer me enganar Basta só uma palavra e tudo vai mudar Se você não perder muito, você vai contar Se eu falei do outro lado, você vai chegar Se eu falei do outro lado, você vai chegar Se eu falei do outro lado, você vai chegar Se eu falei do outro lado, você vai chegar Glórias a Deus Glórias a Deus Graças a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus O Senhor sabia que o dia eu falharia O Senhor sabia que o dia a coragem me importaria Ou mesmo me atingiria Mas deixe assim me escolher Mas deixe assim me escolher Porque a glória é dele e tudo é pra ele E somente ele não falhará O Senhor sabia que o dia eu falaria O Senhor sabia que o dia a coragem me importaria Ou mesmo me atingiria Mas deixe assim me escolher Mas deixe assim me escolher Porque a glória é dele e tudo é pra ele E somente ele não falhará Mas deixe assim me escolher Mas deixe assim me escolher Mas deixe assim me escolher Se não me escolher E somente ele não falhará Perdoa-me pelas vezes Que eu não te glorifiquei Tanto que eu perdi E um pouco para me agradecer Perdoa-me, perdoa-me Recebe-me como filho, perdoa-me Mas mesmo assim me escolher Mas mesmo assim me escolher Porque agora é dele e tudo é pra ele E somente ele não falhará Não buscará Somente ele não falhará Aleluia 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 A honra e a glória A força e o poder Aleluia 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 A honra e a glória Glória seja lá no promenso, Senhor Glória, 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 glória Glória! Hoje é o grande dia, Deus vai fazer Algo diferente acontecer Hoje sua história vai mudar Aleluia! É hoje que as portas te abrem pra você Hoje Deus levanta pra te defender Quem me apontou vai querer me regular Hoje o verde é jantado, vai sair curado Hoje é o grande, vamos ter repagado Vem a flor e cá, brindando a mão Vem a flor e cá, brindando a mão Ele é Jesus, é Jesus, Ele é de paz Ele é Jesus, é Jesus, Ele é de paz 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 Pela corriga e da tua mão Faça só uma palavra, meu Deus é farra Cadeia, minha gelha, não se arrepentou Você está debaixo da luzão E por si, meu Deus é farra Quando ele chega, não tem pra ninguém Quando ele ordena a atenção, quando vem Quando ele fala, demônios ficavam Pra lhe escutar É adorado no céu, pelo canto Respeitado no inferno, porque ele é santo Ele é Jesus, é Jesus, ele é demais Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Deus Ele é Deus, ele é imensível Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus Então, salva o nome da igreja e do nosso papai, Senhor. Vamos continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor. Eu creio que seja reconhecido, vou pedir a ajuda da igreja. Garganta, beijão, comecei a tossir. E a garganta que se tocou aqui, disse, não acredito. Mas é para o Senhor, né? Então, vamos juntos adorar e agradecer o nome do Senhor. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Estou feliz que as irmãs de Deus estão aqui junto conosco. Uma grande alegria e agradecer o nome do Senhor. Sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus. Amém. Você chorou, você pediu, tanto você insistiu, precisando da resposta. Amém. Chamam nós nenhum sentido, a vida que está se vendo, De pravaços e derrotas. Tão sozinhos têm sorte, compara minha sombra da morte, Sobre, santo, interness e espíritas. Mas Jesus Revolta a história Ele já te deu Vitória Só pra te fazer Feliz O rei de quando ora O Senhor responde A hora está do rei De eternidade E quando Ele só é o Senhor Atende Tem o Deus de valor A lágrima do crente O rei de quando ora O Senhor responde A hora está do rei De eternidade Conte E quando Ele só é o Senhor Atende Tem o Deus de valor A lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na palma dos leões Nada ali aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando O Senhor olhava Por um filho Ela chorava E o Senhor E o Senhor me atendeu O crente O crente O crente quando ora O Senhor responde Ele chorava Na caçosa A oração do rei E estremece Ponte Enquanto o rei E quando ele só é o Senhor O Senhor responde A oração do rei A oração do rei E estremece Ponte Enquanto ele chora O Senhor Atende Tem o Deus de valor A lágrima do crente Tem o Deus de valor A lágrima do crente Tem o Deus de valor A lágrima do crente Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Eu convido a Natalina Para fazer as apresentações Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus 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 Amém Estamos de novo Sacra do Cristina E nos dá a honra De estar com o meu esposo O consulto Perfeito louvor Lá do DR Com a combinação Da irmã Claudiene Debe Aleluia Apenas com a mão Da igreja Conheceu Fica de pé Por favor Convidado especial Convidado especial Convidado especial Olha Olha Aí temos aqui As unidades cooperadoras Do ciclo de oração Também do DR Irmã de Lira Solas Anseli E faça Ele é A comunidade A companhia Está ali As homens Somens Carol Que é Vianne E tem alguns Que tem que ser Conosco Né Vocês ouviram Que gostaram Em nome de Jesus É um prazer Recebê-las Sim Um aviso A noite A partir das 18 horas Teremos a nossa Abertura oficial Da festividade Das senhoras São todos Convidados E Terminando aqui O presídio Pelo menino Do estado Que vai salendo Hoje E pede a oração Da igreja Amém Agora vamos cantar O corinho Como é que a igreja Recebe Os nossos Exitantes Sejam Bem-vindos Sim Sejam Bem-vindos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Visitantes Sejam Bem-vindos Sua presença É um prazer Com Jesus Estamos E temos Esta igreja Amar Você Deus Te ama E Eu Te amo E Juntos Vamos viver Juntos Te ama E Eu Te amo E Juntos Vamos viver Aleluia Amém Deus 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 Se ama Em nós Também Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém Glória Glória a Deus Glória a Deus Dá a honra De estar conosco Também A nossa Primeira Eleitora Desta manhã A nossa irmã Elisângela Vindo Além do Bejel Também com ela O seu filho Santo E louvo ao Senhor Glória a Jesus Como é que a igreja Diz Seja bem-vindo Em nome de Jesus Sinta-se bem Ela disse que já Se sente da casa Glória a Deus Por isso Aleluia Vamos ficar de pé E a irmã Solange Vai ler a palavra oficial Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus O saldo da igreja É uma palavra De Senhor Desde o início De as cinco Mulheres e irmãs Que ele conosco Na festa das senhoras Do prefeito E louvou Foi uma bênção Para o reino E o Senhor E elas fizeram convite E a gente Estamos aqui Glória a Deus O prefeito Louvou Temos essa A honra De estar aqui Prestilhando também A festa de vocês Primeiramente Do Senhor E com certeza Da mesma forma Que ele fez Para a gente ir lá Ele fará aqui Amém Vamos ler aqui A palavra Que foi dado O tema Que é em Apocalipse Apocalipse 3 Versículo 8 É um tema De despertamento Para mim Para vocês Ele diz assim Esse venho Sem demora Guarda o que tem Para que ninguém Tome a tua Coroa Amém Esta palavra É de despertamento O que é Qual é O maior inimigo Que está Que quer roubar A minha e a tua Coroa Então devemos guardar Então devemos guardar Mas guardar Com segurança Né Guardar Em oração Em leitura da palavra Em consagração Porque o inimigo Que eu e você Que eu e você estamos Estamos aguardando Amém Que Deus abençoe Vamos orar Soberano e eterno Deus O Pai amado Graças te damos Senhor Por este dia Oh Pai Que já estava No calendário Teu Esta festividade Senhor Que as irmãs Oh Pai Com certeza Oraram Prepararam Para que estejamos Nesta manhã aqui Te adorando Prestando O culto De agradecimento A ti Por tudo O Senhor Que o Senhor Tem feito Nesse departamento Da senhora E com certeza O Senhor Tem se agradado De cada louvor E o Senhor Continuar Falando Seu conosco Através Da tua palavra Que a tua filha Ia ministrar Senhor Continua conosco Derramando Da tua graça Do teu poder Senhor E abençoando Aqueles que vieram Nesta manhã Te adorar Da vitória Ao teu povo Senhor Que tudo seja Nesta manhã Tratado Seja para a honra E a glória É muito novo Desde já Nós te agradecemos Amém Glória a Deus Tudo é sentar Aleluia Glória a Jesus Desde já Eu convido A Nise E a Chalene Para recolher Dizemos E ofertas E o perfeito Louvor Adora ao Senhor Amém Glória a Jesus Aleluia Quero que valorize O que você tem Você é o seu Você é alguém Tão importante Para Deus Nada de ficar Sofrendo Angústia e dor Nesse seu Complexo Intério Dizendo às vezes Que não é ninguém Eu venho falar Do valor Que você tem Eu venho falar O valor Que você tem Perfeito Louvor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 olhe para o chamado se ele não te capacitar mesmo que para muitas você seja tão pequeno Deus não te manda para uma batalha se você não souber mudar alguém pode até olhar e dizer você não tem experiência mas você vai dizer eu não temos a ter o real ninguém estava vendo mas eu te testando me levantou de mim e a minha dor me ensinando que sem guerra se pensemos é na oração de ter a gente se esqueci e pega a velha calvitação a salvação do Senhor tem horas que só isso e você então o gigante você vai derrubar pra todo mundo ver mas o monte e o leão você vai amar sem ninguém saber não sabe chau na que desporta só na que desporta Muita fé que fez morar, assim como ação Vida aquele agente, fala aquele agente Se esqueça do seu coração Muita vitória, progresso até demora Parece uma vez que fez aprovação Mas o fim desse deserto Sem ter cobertos Em algum momento eu entendi Que o processo é necessário e ninguém pode passar por mim Aliás, não sabiam as vezes que eu tenho lutado Como tá vindo aquele dia no campo sozinho Mas Deus sempre se compadece pelos que lutam Em meio da minha dor e a minha ganha Eu chego a me ver em lutar Por que te abates Por minha alma E te convobres Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque vencer o Jesus virá Ele virá Ele virá Ele é a minha força A minha fortaleza O meu socorro Vem pra gente na angústia Ele virá Aleluia Se a gente pudesse E tem a pena Pau de ação Mas vamos aos filhos Em horas mesmo Deus que você me está O gigante você vai derrubar Pra todo mundo ver Mas como um círculo leão Você vai matar Sem ninguém saber Chama que ele cura Chama que ele cura A fé que ele cura Se cura ação Fica que ele acende Fala que ele tem Sinta que ele está Em seu coração Mas o céu que foi O processo que eu demora Parece não ter fim Essa é a coração Mas o fim desse que recebe Sem ninguém saber Que ele está ficando O meu irmão Mas o fim desse que recebe Sem ninguém saber Que ele está ficando O meu irmão Que ele está ficando O meu irmão Glória a Deus 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 Eu convido a igreja Pra ficar de pé Nós vamos adorar o Senhor Com o rito oficial Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Eu queria ser levado Aos altos céus E contemplar Toda a glória E levar a verdade Paral dos santos Andar nas ruas de ouro Conhecer o seu irmão E por amor O que a esperou A prescrição E cantar no colo celestial Adorando o amor O poder de Deus Santo, 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 é o Senhor E cantar no colo celestial Adorando o amor O poder de Deus Santo, santo, é o Senhor Mesmo que as loucas Mesmo que abra o lugar Nada vai me impedir De chegar ao céu Chegando lá Eu quero ver A paz do Senhor Jesus O reino de Deus Sei que não vou mais chorar Força os meus olhos Toda a glória Toda a glória Deus enxugará Vou receber Da mão do meu Senhor A minha coroa O meu galá E cantar no colo celestial Adorando o amor O poder de Deus Santo, santo, é o Senhor O poder de Deus Mesmo que as loucas Mesmo que as loucas Nada vai me impedir De chegar ao céu Chegando lá Eu quero ver A paz do Senhor Jesus O reino de Deus O reino de Deus Sei que não vou mais chorar Força os meus olhos Toda a glória Deus enxugará Vou receber Vou receber As mãos do meu Senhor A minha coroa Meu galá Vou receber As mãos do meu Senhor A minha coroa Meu galá Padrão Aleluia 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 Glória a Deus Nós estamos esperando, aleluia A trompeta soar Glória a Jesus, aleluia Louvado e agradecido Seja o nome do Senhor Glória a Deus, né? Quando é ter uma festividade A gente fica um pouco agitada Glória a Jesus, né? É tanta coisa, dá um tempo Mas ele dá uns apagantamentos Glória a Jesus Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Ele entende Glória a Jesus, irmãos Está voltando a nossa companheira Nossa irmã Selva Nós ficamos responsáveis pelo almoço Irmãs, pra toda a igreja Vai ter o almoço E a filha dela é quem Está cozinhando, né? O almoço E ela precisa ficar pra dar uma assistência Mas a irmã Selva é a dirigente Da consagração Glória a Jesus junto com a irmã Luciene A irmã Luciene, ela está um pouco Ausente por conta que ela está Podendo dar uma ideia lá no interior Glória a Jesus, amém? Vamos ouvir a irmã do Carmo Adorar ao Senhor mais uma vez A Paula diz que quer ficar um pouquinho, né? Está com a garganta ruim A irmã do Carmo adora Mais uma vez, a irmã da Paz do Senhor Mais uma vez, a irmã da Paz do Senhor Estamos aqui Na presença dele Amém Sinto a oração Visitador E canto no missão Aleluia Vamos agradecer ao Senhor Toda a gente Eu creio que Vamos sem algo para agradecer Amém Então vamos agradecer a ele Nesta manhã Louvando a ele Amém 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 Glória Amém 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 Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. No vale de exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Digno de toda honra e de toda glória. Glória a Jesus. Aleluia. Se o mar da sua vida estiver agitado. Aleluia. É tão lindo porque até o mar neste momento quando o Senhor fala tem ouvidos né. E ele tem que se acalmar, aleluia E o ventre tem que parar, aleluia Ao comando da voz do mestre Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia 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 Aqui eu vivo, cantando as manhas ao rei, Pega este meu pensamento, ser a realidade, Forçará o adeus. A realidade, o mundo desejou, Estou guardado por aqui, pegando a barra, De mar de avançar ao rei, De mar de avançar ao rei, De mar de avançar ao rei, Pega este meu pensamento, ser a realidade, Forçará o adeus. Fator. 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 Amém. 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 Em santidade vou viver Em todo tempo Pois só o Teu tempo Deus viu nos peis fumou Deus vivo, minha graça Deus vivo, tudo Seus homens que estão de cor em ti Com o Senhor Deus vivo, tudo Eu quero ser santo Santo, santo Como o santo é, Senhor Eu quero ser santo Santo, santo Como o santo é Como o santo é, Senhor Eu quero ser santo Santo, santo Como o santo é, Senhor Eu quero ser santo Santo, santo Santo, santo Como o santo é, Senhor Glória, 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 glória Glória, 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 gl A irmã do Ciente vai orar Glória a Jesus Pela nossa preditora, nossa irmã Elisângela, glória a Jesus Salve a igreja na paz do Senhor Amém Fico de gratão, estamos aqui Grato ao Senhor por tudo Que foi tratado e ainda vai continuar Neste momento Maravilhoso e eterno Deus Deus grande e Deus fiel Estamos aqui Senhor na tua presença Para te adorar Porque nesta manhã Tu és a estrela que brilha Neste lugar Tu és fiel que foi o primeiro a chegar Estamos aqui Senhor Nesta manhã de posse de vitória Porque eu sei Que é grande tu és E operando neste lugar Tu és fiel Tu és fiel para tu hoje Aleluia Glória a Deus Senhor abençoa a tua filha Senhor Porque ela já é abençoada Porque hoje ela vai entregar a tua palavra E tu vai falar a cada coração Nesta manhã Louvado e agradecido seja o Senhor Meu Deus eu te peço nesta manhã Cobre a tua filha Cobre a tua filha com teu sangue Porque ela vai entregar tudo aqui neste dia Porque tudo aqui é para a honra e a glória do teu santo nome Pois eu queira o Senhor Que tu és fiel para a glória do meu pai Seja o teu grande nome A glória do teu santo nome é a tua filha E vamos adorar E ouvir o Senhor vai falar conosco Nesta manhã Presta muita atenção Porque o Senhor Ele vai falar a cada coração Espírito, reiça a minha vida, Espírito, reiça a minha vida, reiça-me com Teu poder, pois em Ti eu quero ser, Espírito, reiça o meu ser, as minhas mãos eu quero levantar, reiça a minha vida, e eu vou Te adorar, Senhor, o meu coração eu quero te amar, diante do meu altar, mais uma vez, as minhas mãos eu quero levantar, é para Ti, Senhor, e eu vou Te adorar, Espírito Santo, o meu coração eu quero levantar, é todo o Teu Senhor, diante do Teu altar, quero saudar a igreja com a paz do Senhor, quero saudar a igreja com a paz do Senhor, Amém! Eu externo gratidão a Deus, irmãos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Aleluia! Eu externo gratidão a Deus, meu pastor, porque Deus tem me sustentado, é 48 horas hoje, sem dormir, eu estou de estrada em estrada, levando a palavra do Senhor, eu até lembrei até, e muitos pastores que estão me trazendo, do interior, para voltar para Maceió, que falando do meu português, eu preguei os três horários, mas não pude dormir, porque no outro dia, eu já tinha que pregar, ontem do mesmo jeito, fui pregar em São Caetano, faltou energia, e depois a energia chegou oscilando, e Jesus disse, o meu nome vai ser glorificado, Aleluia! Foi uma glória tão grande, porque uma hora sentia, outra hora apagava, mas Jesus salvou e batizou com os filhos, porque toda a honra e toda a glória, tá com ele! Estou aqui, estou muito inchada, por isso que estou de sapatinho, muito inchada, hoje logo cedo, falei com a minha cardiologista, e eu disse, era que eu tive uma sensação de, de um princípio de infarto, e eu senti os braços, começaram a inchar, e eu disse, Senhor, e o Senhor abradava o meu coração, filha, eu estou no controle de tudo, e daqui a pouco eu estou em, oitava das flores, que é longe, mas Jesus está no controle de tudo, aí recebi uma ligação de um irmão, hoje de Corugui, e disse, Isangela, me diga uma coisa, minha filha, como é que consegue pregar tanto, todo dia, toda hora, disse, minha irmã, que estou lhe dizendo uma coisa, Deus sabe de todas as coisas, eu tomava cachaça, todo dia, eu nunca morri, e se eu morrer pregando, aleluia, glória a Deus, é para glória, é no nome dele, e tudo é no cru, é porque é para ele, e para ele, são todas as coisas, agradeço a Deus, eu me sinto em casa, eu me pastore, eu me sinto em casa, eu amo essa igreja, estou feliz em reencontrar o DR, estou com saudade de vocês, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diante, Apocalipse 3, 7, diante, há uma presença tão grande de Deus aqui, Apocalipse 3, 7, diante, e ao anjo da igreja, que está em Filadéfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, fecha, e ninguém abre, eu sei a tuas obras, sei que diante de ti, uso uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, aleluia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis que eu farei, assim, assim, na sinagoga de Satanás, aos que dizem, sejam Deus, e não são, mas mentem, eis que eu falei, que venham, e adorem, prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo, como guardaste a palavra, da minha paciência, também eu te guardarei, na hora da tentação, que há de mim, sobre todo o mundo, para tentar, com que esses que habitam, na terra, eis que venham, sem demora, guarda o que tens, para que ninguém, tenha tua coroa, a quem vencer, eu farei coluna, no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá, e escreverei, sobre ele, o nome do meu Deus, e o nome da cidade, do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde o céu, do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome, quem tem ouvido, ouça, o que o Espírito, diz as igrejas, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, diz as igrejas, sente tanto glória, aquele que merece, toda honra, e toda glória. Muito me agradeço, desta palavra, uma palavra de, de uma exortação, de um alerta, uma palavra, uma palavra também, de vigilância, uma palavra, que vai nos ensinar, que Ele está, no controle de tudo, palavra de esperança, palavra de promessa, porque vai nos fazer promessa, que nesta manhã, a gente, que venha refletir, tudo que Deus, já se revelou, então vai se revelar, nesta manhã, porque a presença, do Senhor, estar aqui, nessa consagração, já pude sentir, o meu Senhor, falar conosco, nesta manhã, a saudade, né irmãos, parece até, né minhas irmãs, que a gente, já morou lá, né, e que a gente veio aqui, já está com saudade, de voltar, né irmãos, parece que já caminhamos, e já moramos lá, mas eu tenho uma coisa, para dizer irmãos, eu sou muito, saudosa sobre isso, porque eu sei, da onde Jesus, me resgatou, irmãos, eu almejo, ir embora daqui, eu almejo, voltar irmãos, estamos vivendo, dias terríveis, e as coisas, vão ficar, cada dia, mais difícil, mas eu tenho, recado, desta manhã, a igreja, tem todo, aleluia, a igreja, tem todo, e sobre a igreja, há uma promessa, aleluia, glória a Deus, aqui está João, aleluia, recebendo, revelações, aqui está João, o último apóstolo, o apóstolo, que vai me chamar, a atenção irmãos, porque João, vai ser, até jogado, em um tacho, de azeite, tão fervente, mas, nenhum dano, receberá, o cérebro do Senhor, João, vai para um lugar, chamado, a pátanos, lugar de pé, nunca de bom, mas, vai ser lá, que o Senhor, vai revelar-se, a João, é a malta, o comor da época, e aqui está, aleluia, aleluia, o caráter espiritual, e o diagnóstico, de sete igrejas, cada igreja, com o seu problema, cada igreja, aleluia, com os seus efeitos, cada igreja, que precisava, de mudança, aleluia, mas, a igreja, de Filadélfia, vai ser aquela, que, Jesus, vai se revelar, diferente, aleluia, aleluia, a Bíblia, vai dizer, que a igreja, que era, Jesus, aleluia, estava perdendo, o primeiro amor, necessitava, voltar a viver, o primeiro amor, não é, é grande, ou como, não é réglia, mas, eu tenho uma coisa, para te dizer, e eu ainda, creio, o Senhor, aleluia, nesses últimos dias, Ele está, requeindo, de mim, de você, que, vamos amar, uns aos outros, suportar-os aos outros, aleluia, vive este amor, irmão, este amor, não pode se perder, dentro da igreja, eu sei, que a Bíblia diz, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, esfriaria, mas, eu tenho uma coisa, para te dizer, o amor, que há sobre nós, é diferente, é diferente, por quê? Porque a Bíblia diz, que Deus é amor, aleluia, aleluia, glória a Deus, aí a Bíblia vai dizer, glória a Deus, que a cada diagnóstico, é interessante, que o Senhor exorta, mas ao mesmo tempo, Ele vai fazer uma promessa, veja como é no livro, de trabalhar com Jesus, Ele exorta, mas ao mesmo tempo, Ele passa um palco, de exaltação, fazendo uma promessa, Éfeso, volta ao primeiro amor, assim diz aquele, que tem o quê? na sua testa, a sete estrela, ai, levanta, Éfeso, vai viver o primeiro amor, se perdoa, Éfeso, se ame, se suporte, para que uma morra, não se esfri, para que uma morra, não se esfri, aleluia, aí ao mesmo tempo, Ele vai às linhas, e Ele vai dizer, igreja, pobre, e sofridória, que estava enfrentando, marquinhos, aí Ele vai dizer, isto diz, o primeiro, e o último, que foi morto, e reverberá, é libertamante, o conto é ébria, não se preocupe, se é uma igreja, pobre, sofredor, mas aquele, que habita, nos umbrinhos, é o reestado, esta igreja, estou contigo, igreja, eu sou sustento, da igreja, sou eu que sustento, para a barra, a barra, uma igreja, pobre, e sofredora, mas sustentada, pelo Senhor, que é aqueles, que são sustentados, porém, somos sustentados, porém, meu irmão, somos sustentados, porém, aí a Bíblia, vai dizer, a igreja, liberta a mão, igreja, que tolerava, o ensinamento, da imoralidade, olha, igreja, que tolerava, aleluia, aleluia, coisas abomináveis, precisava, e o que me chama a atenção, meu pastor, é que se está se falando, das igrejas, aqui não está se falando, do mundo, aqui está se falando, diagnóstico, que estava dentro, das igrejas, as igrejas, precisam, e eu vou falar aqui, o que o Espírito, disse a madrugada, ele é fria, cada um com o seu diagnóstico, santo do mundo tem o dele, cada um tem o seu, mas o que ele deu, repede nós, que a gente não perca, não perca, não perca, a sua dor, guarde o que tem, guarde o que tem, independente, do que está acontecendo, diga, presidente, guarde o que tem, guarde o que tem, se tu tem amor, guarda, guarde o que tem, independente, dos diagnósticos, ou de igreja, que tolerava, o ensinamento, e uma mentira, a lua, pequena, e uma mulher prostituta, que enganava, que despediava, que batia a cabeça, de muitos, é por isso que eu volto a dizer, guarde o que tem, tudo vai ter, tudo vai ter, quem vai guardar, sou eu e você, vai ter mentira, vai ter mocidade, vai ter todo, mas eu pego uma coisa, para mim, isso é desta manhã, guarde o que tem, 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 um dia o irmão chegou para mim, disse, Maria Zanja, acertei Jesus, mas não dá para mim não, irmão, eu nunca pensei, que dentro da casa de Deus, tivesse tanta coisa que eu vi, eu não estou querida, oh filha, eu vou te fazer uma pergunta, na tua família, tem gente mentirosa, ela disse, tem, e não é tua família, na tua família, tem gente rolando, tem, é tua família, vem assim, na casa de Deus, é joio, e trigo, crescendo, junto, mas eu tenho um recado para lhe dizer, ela disse, diga, a tua família, lá, não tem salvação, mas a casa de Deus, há um, só que salva, Jesus, permaneça com ele, e a única pessoa, que tem que guardar o que tem, é você, guarda a boca, guarda a língua, eu vou entregar o recado, chega, o diagnóstico vai dar, de tudo vai ter, o crescimento vai junto, joio e trigo, você vai ver joio, falar em língua, joio por lá, você vai ver joio, trabalhar, você vai ver joio, da glória, mas eu tenho uma coisa, joio não sobe, joio é arrotado, e jogado no fogo, tem prigo para dar glória, nesta manhã, tudo bem, o recado, nesta manhã, é o que? é guardar, e a gente não aguarda, sempre bem, se eu tenho amor, eu aguardo, se eu tenho paciência, eu aguardo, e tu já se parte da minha coroa, é porque muitos acham, que coroa, é só um presente de glória, tem tanta coisa, nessa coroa, que Deus requer de mim, de você, paciência, verdade, eu vou embora, a coroa, que o Senhor tem, para nos entregar, nesta coroa, não tem falsidade, nesta coroa, não tem fingimento, é por isso, que a ordem, para essa igreja, é que há essa mudança, mudem, voltem o primeiro amor, saiam da prostituição, saiam da mentira, saiam do engamor, para a faca, para a regra, não importa, se é uma igreja, pobre, só que é boa, ele suspeitou, mas guardem o que tem, para a faca, deixa eu dizer algo, muito forte, que Deus está falando, não se contamine, guarde o teu coração, e não se contamine, acabe com isso, nome de Jesus, senão você vai se perder, e tudo que o diabo quer, é que a gente se brinca, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, ele diz que não é aqui não, que vai enxergar as lágrimas, é lá, ele diz que é lá, que vai acabar todo o sofrimento, enquanto estivermos aqui, vai haver show, vai haver dor, essa missão, mas eu tenho recado, para lhe dizer, já te falamos, e diga para ele, uma amistade do seu lado, diga, nós vamos, bora, diga, 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 nós vamos, diga, ela suporte, suporte, tá chorando, aguente, tá sendo perseguida, aguente, a mesa tá difícil, aguente, mas a gente vai chegar na cadeia, todos se descaram, eu não chego, aí eu me senti, tudo que Jesus aqui mesmo, eu tenho que ir tomando, abre a chave, cada um, aí avisa, olha aí, como era que Sardes estava, morta, morta, tá vendo aí irmão, morta, a vida espiritual, de Sardes, estava morta, precisava de uma plenitude de quê? De vida, precisava da plenitude do Espírito Santo, para ter vida, é diferente hoje no século XXI, quantas igrejas a gente vai estar morta? Os crentes tudo de boca fechada, a maioria tudo com a cara feita, para a glória, é preciso a gente adotar, olha, depois de muitos anos, adotamos uma mímica, pregadores, existia isso aqui, tem ninguém que está dizendo, olhe para o outro, bagunça o outro, diga para o outro, diga para o outro, Deus está com o poder da palma, você é precário, a igreja saída, poupada, é precário, é verdade ou não é? Ei, irmãos, é porque eu me converti, em cajueiro, lá da Assembleia, a minha avó, a minha avó saia de uma procissão, para ir dar o ciclo da oração, escondido com o pai, e o Pio disse, avó, eu tinha dez anos, eu morava com ele, e dizia, avó, finalmente a senhora é da onde? Ela disse, mulher, porque, aqui nessa igreja aqui, dizem que Deus fala, não é? E eu preciso, há tantos anos, que eu sirva ele, ele não fala do livro, e eu estou curiosa, filha, por quê? Porque eu trabalhei, na usina Catristo, com a Josefa, que é dessa igreja, eu cortei canta com ela, trabalhei na roça com ela, e a Josefa, nunca estudou, e eu pudei a cabeça na janela, e a Josefa estava falando inglês, eu preciso saber, o que foi que aconteceu com a Josefa, a da pra cama da... e eu fiz sim fogo, né, eu fiz sim curinhosa, não, eu que arrumei um emprego pra ela, e ela nunca me chamou pra estudar a igreja, eu vou pegar ela hoje, quando ela sair pelo corredor dessa igreja, e ela dá toque, irmã, eu e ela esperando, a irmã Josefa, que foi uma das pioneiras em cajueiro, que morreu no Senhor, e lá vem irmã Josefa, sorridente, feliz, e ela disse, Bastiana, estás por aqui na minha perna, ela disse, não me engane não, eu estou lhe esperando, pra você me dizer, onde você estudou, fala inglês, e ela disse, e tu viste, e fala, vem cá, tu não tem trombose, e como é que tu pula lá no pé só, e a palavra de crise, é porque, o nosso Jesus tem vida, cadê os crentes? É a gente do povo na água, que o mundo não tem pra dar, é a água viva, e quem toma, nunca vai ser aceito, e ela disse, Bastiana, tu quer falar inglês? Ela disse, quero mulher, ainda dá tempo, ela disse, dá, é fácil Bastiana, só é da glória, e ela disse, como menino, só é da glória Bastiana, agora não pode passar, tem que ser, os três dias, tem que ser, os três falarem de glória, 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 tu quer ir embaixo aqui, glória, glória, e tu tem que vir pra aqui, começa a tapitar aqui, tu vai ver o que Jesus vai fazer, e ela chegou em casa um dia, e ela disse, preciso falar com o padre, que eu me particulei naquela igreja, e lá, eu vou falar inglês, o padre não entendeu, o padre, até que era da tempo da minha avó, morreu, e minha avó chegou pra ele, e disse, fala, a gente, tá tudo alto lá, ela disse, é, é, não precisa nem levar caderno, só é da noite, e o padre, acho que ele não entendeu, e ela foi assim, ó irmão, ela vir manhando as mãos dos pratos, ela buscando as buchas, dentro do matas, açouga, ela tá caixinha, ela tá indo pro mercado, olha ele, ela é tanto glória, ela é uma vã do copa, ela é de chora tanto, ela é na terra do rio, para a rio, ela é tanto glória, e tá conspindo o bolo desta manhã, porque aquela que segue a bebê, não seca de glória, 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 vovó me chama, chega mulher que a manjubara está preparada e a farinha já preparei o arroz e a tua lata vou buscar a água ó glória ó irmã ela ia para o pilão batendo café e aí eu, eu tenho hoje se conhece Jesus não entenda aqui que nós conhecemos ela batida aqui no pilão com, 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 com e mesmo que ela vá para cima ela foi, irmã, com tanto glória com tanto glória que eu me arrepiava eu disse, irmã, eu estou me arrepiando eu disse, irmã, eu estou me arrepiando eu disse, irmã, eu estou me arrepiando eu vou para minhas caras, se arrepiando eu estou me tremendo, morro e ela disse, minha filha eu estou sentindo que parece água que é boa, é a irmã abre a porta dele, morro que ele está nessa casa quem é cheio, é cheio quem é cheio, é cheio eu estou me ferindo eu estou me ferindo enquanto a gente me arrepiando eu estou me arrepiando eu estou me arrepiando até o que estava doendo para me doer por que você está me dizendo isso? porque ela disse que ela veio nesse dia olha, minha filha a lenda vai enrolar com o doutor glória eu tenho uma coisa para te dizer eu nunca mais come o meu remédio da pressão se não for eu até esqueci o remédio da pressão nunca mais que vai domina e vou continuar e chegou na beira da cacimba era uma faixa de 4 horas da manhã já esperando que tinha que esperar irmão dar o tempo lá por isso que ela levava a mão de brilha e a farinha quando ela não levava um peixe seco que ela estava gostando para lá no sol eita como é bom eu sinto o quadro do interior e ela tinha que levar uma esteira assim irmão porque tinha dia que ela ficava lá para encher o pote da velha da roça ela só saia com enche o pote de tuf porque ficava pesado muitas vezes para puxar e agora a mulher de vigor e eu lembro que 4 horas da manhã chegou às 3 dias até que eu fazia parte com ela e disse Bastião cajuveiro está cheio e tu está doida disse que depois que tu entrou na igreja dos crentinos olhou disse que tu vim para todo cantando glória e ela e teve uma hora que ela disse deixa a lata de vocês aí que eu vou encher eu estou com tudo da força e a folha para a cara da minha avó quando minha avó jogou a lata dentro que minha avó foi puxar o pata para a jogada aí o senhor pata e diz o minha avó foi cheio minha avó começou falei esperto minha avó começou a rota ao lado da caixinha e de repente a filha está fazendo segurar minha avó pensando que minha avó estava doida e Jesus está pisando atrás e até mais que ele não se sentou e 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 ele não se sentou no arco o que tem no arco a corra no arco a aleluia no arco a sabonça mas eu sinto ele ah olha Mr. King eu vou deixar você agora agora porque você está novou por isso no arco a lassão ha enjoyed up like a crazy come on you we too come on ah essa presença está curando essa presença está restaurando essa maior vai ter que amar vai ter que amar na panela na panela me ajuda a pegar porque a presença bate está aqui está aqui está aqui na porta a verga viu a porta foi a verga a porta a porta a verga a porta ele viciou a igreja porque abriu a porta me chama aqui ele não precisa está aqui na porta abriu a porta cadê aquele que abriu a porta desta manhã não é? essa noite temi que te abrir cara a baixa ai eu acho que para existem uma força não como não tinha que vir até que a noite não tinha que vir ou só e só que fala de mim não é uma puta 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 O que eu faço? De nada de ventas Na cara da puta grossa Porque a ponte do mundo De ventas É para chão de lá Eu estou fazendo musica Por uma regala E não há que fosse o palácio Estou bem, riplas Andem em pra ventas Diva a mão Vou fazer uma coisa nova Para a ponte da chiqueira O que eu faço? 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 Ninguém? Ninguém? Eu estou pegando Ai, no meu do céu Eu sou coisa nova Fui eu que preparei tudo E ainda me digo mais Farei uma coisa tão grande Porque eu pego de uma porta Para os céus errando outra Ele está na casa 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 Por isso que ele diz Isso diz Que é santo É ele É ele Aí ele vai falar Que uma igreja A única igreja Que vai receber um diagnóstico Tão diferente Vai ser chamada De uma igreja fiel Ai, irmã Quem é que quer ser chamada De igreja fiel? Você já imaginou? Você já imaginou? Isso é forte, viu? Já imaginou se você está sendo tratada Com a igreja de Éfeso? Que perdeu o amor? Já pensou se você está sendo tratada Com a igreja de Resmina? Ainda vai Pobre sofredora Mas ainda tinha paz Você já imaginou? Você está sendo tratada Com a igreja de Pérgamo Que paralelava A imorabilidade Com a igreja de Piafira Que paralelava A prostituta Já sei lá Mentirosa Encanadora Que por causa dela muitos Foi levado A clama ao reino Olha pra ela Mas vocês já imaginou? Levaram o nome da igreja de Sartes Morta Igreja somos nós Precisamos de mudança E Deus sabe o que é que mostra De cada um De glória De glória Porque Deus sabe o que é que mostra De cada um De glória Aí ele chega na igreja de Filadélia E ele vai dizer Igreja pequena Olha Pequena Mas uma igreja Uma cidade Fiel A quem? A Cristo Fiel E eu achei interessante Quando vocês escolheram Porque quem fez isso É o santo É o verdadeiro Quem é? Jesus É ele mesmo que está dando Diagnóstico de cada um De glória E ele vai dizer isso Diz o que é santo O que é verdadeiro O que tem o que é irmão A chave Ele tem a chave O que abre E ninguém fecha Fecha e ninguém abre Essa porta aqui não É uma porta que está em 1 Coríntios 16 9 Quem fala dessa porta É quem? É Paulo É irmão É Abra aí a sua Bíblia Para você ver 1 Coríntios 16 9 Vai falar desta porta É uma porta grande Que está se abrindo Para Paulo entrar Então a porta que Deus vai abrir Ninguém fecha Que porta é essa irmão? Essa aqui não se fala nenhuma porta irmãs Aleluia Que causa Porta de emprego Não Aqui está se falando de uma porta Que vai se abrir para a palavra É interessante É verdade ou não é? Está aí irmãs? Está ou não está aí irmãs? Está 1 Coríntios 16 9 Porque é uma porta grande e africais Olha para aqui Se me abrir E há muitos adversários Mas a porta que ele abre Ele vai dizer Jesus Ninguém fecha Ninguém fecha O que ele começou Ele vai eliminar Aleluia É ele Para o controle de tudo Essa porta que ele abriu para a oração Foi ele que abriu Ninguém fecha A porta que ele abriu Para a visitadora Foi ele que abriu Ninguém fecha A resta é ele A porta que ele abriu Na oração da senhora Foi ele que abriu E ninguém fecha E quem achar que vai atrapalhar Ele arrota Por que? Por que? Porque a porta que ele abre Ninguém fecha Então ninguém vai dar danos Porque a outra Não pode receber danos Aleluia Se você não quer Saia Mas não vai trabalhar Olha Vou dar um recado Chega Fica um monte de mulher verba ajudada Para trabalhar Cabe com isso então Trabalhar para Jesus é privilégio É privilégio Eu só sei que eu estou Eu estou recendo Eu estou recendo Quase uma charrete E o que Jesus disse Ele disse Senhor a porta vai fechar E você vai trabalhar para mim Nunca tive uma casa Eu nem que eu não tinha Aí Jesus disse Vou mostrar que trabalhar para mim é diferente Aleluia Trabalhar para eles Trabalhar para eles Trabalhar para eles É gratificante Me diga se faltou alguma coisa para Paulo Aleluia Mas Paulo chorou Paulo sofreu Passou naufrágio Ele disse Eu já sou apto a ter Não tenho Fui instruído a isso Olha para ele E aí Eu quero falar dessa porta aqui Por que? Porque esta porta aqui É a porta Aleluia Da palavra Esta porta grande E é vitais Quem abriu foi o Senhor Para Paulo entrar E ele vai dizer E outros adversários Se levantou Só se levantou Porque a porta que ele abre Ninguém fecha Esse aqui é Deus Eu amo para falar de Jesus Aí Deus abre a porta Te coloca aí Para trabalhar Primeiro Bastou um apegozinho Já não quero mais Oxê O que é isso irmão? Barola Pare com isso pelo amor de Deus Se eu fosse parar E fazer a obra Por que não vou com a minha cara? Era difícil Eu estava aí no mundo do tráfico O que eu vivia Passando de droga Do Graciliano Pro Climabom Pro Vilagem Pra aqui Estava aí Fazendo parque Nas cadeiras Já fui presa Apoia Apoiava de marido Eu vejo uma facada Como as irmãs me sabem Meu artista ficante Vivi aí Mas um dia ele disse Elisão Chama É você que eu quero Vou abrir a porta E você vai entrar E ninguém fecha Olha minha gente Ele está aqui Toda vez que se levantam Contra a minha vida Toda vez que se levantam Contra a minha vida Uma calúnia contra mim Sabe o que é que eu Eu olho um pouquinho assim pra trás E lembro? Da onde ele me viu Aleluia Eu disse para aí Eu apanhava de bandidos Apoiava da polícia Fui matar filho de crente Quase morro E levado lá no antigo Papadael Onde a Coca-Cola Era sana Fui ali matar filho de crente Olha Matar filho de crente irmão Quem mexe em família de crente? Quando nós pensamos que Ia matar os filhos crente O fogo ao redor da sana Pega ao redor de nós E nós começamos a correr Porque nós queríamos sair Mas eram cinco filhos Arrubiados de fogo E um dos chafinhos Quando ele dizia Não está vendo não Pelo lá Correio da casa irmão Ela já dizia O livro dos filhos do crente E um dos caras disse Eu não disse que não mexesse com ele? Quando a gente via Natal Eu via a mãe dele pra igreja Diga pra quem está de sonor A sua casa tem dor A sua família tem dor Eu entendo Não pare de orar E não cego as orações Porque eu não sei Não mexe não irmão Pode ser casa rebelde Mas tem como E a crente morar Não mexe não irmão Pode ser casa rebelde Mas tem como E a crente morar E até perguntei De querer matar ele Mas o porquê vai matar ele A verdade é o trabalho esse crente Isso nem crente é Eu gosto do tamanho dele Às vezes ele quer estar gritando Do tamanho dele E isso vai dizer Vai pra ele Eu vou matar logo Tu tá entendendo Tu tá entendendo Porque Deus Tá te convidando A voltar a orar A orar crente E foi aquela velhinha lá Ai cachoeira Onde eu tô aqui ó Antes que ela morrer Ela disse Não Eu disse a avó Mulher Diga Moleque que não vai morrer não Que ele vai te pegar Aleluia Eu disse a avó Vai te pegar filha Eu tô aqui no leito da morte Mas eu vi você pregando Eu disse Avapai por isso Que eu não sei da minha Você vai ver Você vai ter discos Vai ser de que amor Falando nele Ai meu Deus 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 Quando nós corremos Que foi matar os crente Sabe Que eu me pegaram Que ela disse um dia Eu ia me pegar Sabe quando eu caí? Eu caí no buraco de meia Que queira Tem que ter um buraco Com a minha vida Ou eu comia merda E morri na mão da polícia E lá naquele buraco Eu levei da minha avó Veio que ela disse Que ele ia me pegar Olha pra quem tá do seu lado E diga Não escapa da mão dele Não diga Não escapa não Não escapa não Ele vai mochar Quando eu saí Praticamente de um coma Que eu foi Sabe quem foi buscar lá? O irmão Pique-pique-dope do Senhor que era me dano a lentes Ele ali do lado do bobo da Ema Tinha os barraquinhos, as casinhas velhas E ele orando E o Senhor disse É gente dentro das canas Que aí tem uma quebrinha Para buscar ela Pega o dinheiro, o carro de mão Para buscar ela Por quê? Porque o crente que ora tem intimidade E ele tem intimidade Vou te orar Vita a intimidade de Deus É por isso que Deus arrepende da igreja dela Quanto mais a gente ora Mais a intimidade de Deus fica Ora, eu gostei Que vocês botaram na blusa É porque tem gente que está aqui Achando mesmo que oração é uma obrigação Não, irmão Oração não é uma bústula do crente Tem que viver em oração Oração Você está pensando o quê? Está pensando Quando a minha avó foi batizada A gente mostra mais obrigada E não O poder de Deus é tão grande Que elas entenderam Que já não vai na manhã Que ela está treina Quando elas falaram Que sentaram Que viram o que aconteceu Um olhou para a cara da outra E a minha avó disse Eu vou agora para o meu povo Eu não sou do Ali mais não E elas disseram Mas pastinha Como é que nós vamos chegar lá E eu disse Vamos que eu levo com vocês E o outro dia Era cinco da nação Minha avó Combinou umas coisas As três foram E eu ainda tive que ir Porque a melhor piscininha Que ela foi batizada Olha para ele Hoje Minha avó morreu Mãe Antônia morreu Irmã Marta Está viva ainda Que eu fui agora Para Cajueiro Para festividade Meu irmão Marta Que me convidou É ali com a mais velha da igreja E ficou maravilhada Eu sinto falta Pastor Da essência que havia Há muitos anos atrás A igreja está perdendo Essa essência Me perdoe dizer A festa que fazemos É para a glória de Deus Irmã E por que tanta briga Nessas festas É briga por farda É briga por isso É de discussão E no conchê de louvor É o que tem um levé É uma catara com rara na outra Um monte de pinculeiro de pincolar Um dia tem uma cara Que dia tem Acabou isso Na vida Que passamos E que ganhemos É para a glória dele O menor Será o maior É Precisamos Nos unir A porta foi aberta Foi para nós entrarmos E trabalharmos Para Cristo Paulo não trabalhou só Foi levantado Foi levantado muitos A trabalhar com ele E muitos que vieram Não era querido O título foi querido Era preciso circuncisar O judeu se levantava com tudo Era romano Não aceitava Mas Deus Mas Deus Deus tem um chamado Deus tem que dar desculpa Deus tem que dar desculpa Eu sou dona de casa Me prego a palavra Tassi me conhece Eu sou dona de casa Onde vivi Tive que me acordar 13, que é o horário que eu oro Aí me levando de 13 Oro até 13h40 Porque, opa, cozinha Meu marido estava na Equatorial Pega de 4 Pega de 4 da manhã Eu preciso cuidar do café do meu marido E ele até gosta de ir de café Que é o café de 5 da manhã E que é o noite de 10 horas Eu sou santa Eu santifico um dele Vou entregar o recado Você está na sala de doutrina Quem não vem para a doutrina, apanha nas festas Aleluia Chega Pega para a irmã Guarda o que tu tem Guarda 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 o que o Paulo disse Eu fui excluída O que é exclução É ensinamento Para isso, irmão E ele até mais Quando ele diz assim Hoje é o marco de meio-dia Me espere Às vezes a barriga é pronta assim Eu digo Filho, é de meio-dia E eu digo A santa vai santificar ele Jesus E eu espero Viajo Viajo Quando eu viajo Quando eu viajo Que ele não pode me levar Deixa os mamítex Tudo preparado com o nomezinho Diga para a irmã Fecha as brechas Deixa a frente Deixa a frente Deixa a frente Vai cuidar da tua casa Se tu não dá ordem a casa lá Aqui Nem vem a mostrar O que você faz Tem muita mulher Que cheia de direitos É, mas tem que ser assim E a roupa está lá Está com medo Que tu nem lava Não Isso é feio Sabe o que é isso? É gente falsa De duas caras Alargo Aqui Fala com as irmãs Amam a todo mundo Não tem que a família Deia todo mundo Vai para a frente Vai para a frente Não De jeito nenhum Meu pai Tem dor Me esculpa Ele fazia Essa rua Para ele De sete anos Eu amo meu pai Um dia Meu pai me perguntou Por que você consegue Perdoar? Eu disse Por que eu me perdoei E conheci Jesus E amo meu pai Aqui tem gente Que tem tanto rucor No coração Até pela família Vou entregar o recado Eu nunca vi dizer Que mulher que ora É fingida Mulher que ora É transformada O que ora É o mesmo não O que ora É transformada Não se sacrifica Você é transformada Para nós Para nós Que ela ainda Para cacau Vem Você é transformada Não pode ser assim Eu cuidei oito anos O pastor De mocidade Oito anos No tempo Do pastor Marcos Miranda Pastor Até o pastor Até o pastor Eu passei Pela com o pastor Irmã Eu era uma menina Na fé Eu brincava Para andar com as minhas E me deixei E me deixei Tipo leal O meu sonho É estar no leal Trabalhei um ano E seis meses No leal Vim moleque Cento e doze E eu não Falar em língua Sem pedra Sem braço Mas ainda Por água Porque É sem safinha Hoje a mulher É tudo nova Aí E tu tá aí Sabe o que? Me dá medo Tanto vida Pra caminhar Que se doente Como me diga Olha pra ele Pra sempre Ainda pode Voltar no marido Meu Foi meu marido O marido Sem saber de nada E me diga Aquele que tá falando Com você É só de verdade Diga pra ele Verdade Diga de volta Na verdade Conhecereis A verdade E a verdade E vou se libertar Verdade Diferente Então muda Chega Acabamos Jesus tá vindo E vamos prestar conta E onde Muitos puderão Ter surpresa Mas senhor Em teu nome Em teu nome Desapata Que eu tenho que conhecer Olha Dá um vídeo De cantar Você levar uma dessa Pelo amor de Deus Eu posso dizer uma coisa A vocês Já não é tempo Da gente Tudo eu tenho mulher É irmão É em geral Por causa da E cada gente Não é que eu tô falando Das coitadas Porque tem velho Que dá um palinho Que eu não é nova Por aí Tem cada velhinha De irmã De oração Mulher de Deus Vire sempre Da gente Chora Só que você Tá perto Da mais Acê na presença É não Meu pastor É Mas tem Cada mulher nova Crua dentro Da casa de Deus Olha Que já chega Na casa de Deus Com uma cara de general Não tem um sorriso Para em quem Não tem uma Não Pelo amor de Deus Pega aí na mão Dessa trepida Eu te amo Bora Pega aí Na mão Tem umas que nem se fala Tá outra Faz fila Pra falar No pastor Eu Balanço e ela Pra nós Encerrar E diga Guarda o que vem Bora Pega mais alto O barco que vem Aquele que guarda Aquele que guarda Diga pra quem Tá adicionado Aquele que guarda Aquele que guarda Vai receber Cadê aquele que quer Recebe Quem guarda Recebe Foi a palavra Que disse Porque ela ia dizer Tendo pouca força Guardaste o que A minha palavra E não O que tem de que Não é tanto O nome dele Irmã Irmã Deixa eu dizer algo No céu Um dia Chegaram pra mim Disseram Eles anjos Você vai sair Da nossa cidade Com 70 jovens De uma favela Alguém quer o seu cargo E tá mal zoada Pra ele tirar E tem que tirar E vai botar você Em outro Só tem cinco Digo Oxe Pesteira Aquele que Aquele que me Alistou E se Responsabiliza Mas tem gente Que não aguenta Uma coisa É tudo agarrado Esses caras Da igreja Se o pastor Trocar Já chegou pra trocar Foi ele Eu gostava do outro Eu vou dar logo Agora vai apanhar Eu gostava do outro E o outro Diga pra irmão Já passou Esse faz tudo novo Então falou Isso aí Mãe Diga Passe Façam Que briga é essa Eu disse Não Meu pastor Me chamou De filha Deixa eu fazer isso Mais tarde Você vai entender Sabe pra que era? Era pra mim Amadurecer O senhor Estava me ensinando Nessa situação Eu não Me despedi Os meninos choraram Eu disse Joga não O casal Que vem aí Vai trabalhar Do mesmo jeito Com vocês Aí fui pra uma turminha Com cinco Aí alguém disse No corredor da igreja Quero ver agora Ela dá glória Quero ver agora O que é que ela vai fazer? Eu digo Eu não Mas ele faz Primeiro que me convence Adão Mas é o Espírito Santo O meu papel Vai chorar Me juntei Com meu marido E disse Ele disse E agora Filha Cinco E os cinco que tem Já disse Que tá com vontade Ele saiu Eu disse Ah não Antes dele sair Eu disse Jesus que mata Todos os cinco Aí ele fica Ah Tô me orado Tô me orado O meu marido Vizinha Às vezes Eu não tô Abreu Tão malhão Com gema Fique genente A neve A neve Com sete meses Vai lá Perguntar Subi No Bajé Rua do Cachoeiro Sabe quando tinha Setenta e cinco Então olhe pra quem tá do seu lado E diga Guarde o que tem Guarde o que tem Guarde Mas não tem Ao Senhor Aí ele disse Guarde o que tem Pra nós Encerrar Eis Do sinagoga Olha o sinagoga Do sinagoga De quem? E a Bíblia diz Que são judeus Viu? Mas faz parte Da onde? Da sina Então quando você Como um judeu Com uma treta Com mentira Você faz parte Da sinagoga De satanás Olha Olha Pra cara Dos filhos Espantados Irmã Quando você Tá Sua nevinha Dentro do departamento Colocando um contra o outro Você faz parte Da sinagoga De satanás Olha E você Anda Com enrolada Com mentira Você faz parte Da sinagoga De satanás Mas eu tenho recado Esses mesmo Vão se prostrar Pregunta pra irmã Capaz agora ainda Vai se prostrar E vai saber Que ele te ama Se vai opinar Porque querido de papai Que é o mais Aí ele diz Guardaste a palavra Da minha paciência Olha agora Também naquela hora Da tentação Que veio sobre o mundo Já está Eu te guardarei Cadê aquele que está Guardando por eles Não, não, não Levanta a sua mão E dê glória Cadê aquele que está Guardando Você está entendendo Meu pastor Porque muitas coisas Estão acontecendo Mas alguns crentes Não ficam abalados Porque guardou A palavra Da Nem o comunismo Nem o sistema Nem o homem Pode se levantar Contra essa igreja Olha Tem que dar glória Eu estava morando A madrugada dessa Jesus disse Por onde tu passar Avisa a igreja Que o meu espírito Ainda está na terra Deixa-te levantar O que quiser Mas a igreja Tem como Morra para parar Nada Nesse sistema Nada Pode ir contra A este povo Cadê o povo? Cadê o povo? Nada A porta do céu Não prevalece É contra essa igreja Então fica Pernão Fica calma Morra Diga aí Fica calma Mas só Baranto Porque a terra Que está lá fora Não é contra O mundo não Eles querem vir Contra a igreja Mas a igreja tem dor Não está Tem que haver A igreja tem dor Por isso que ele Está te guardando Das tentações Olha pra ele Ele está tendo Que ele tem tanto Glória Mas ele vai dizer Eles que venham Sem demora Sem demora É rápido Sem demora Pode ser Agora Pode ser agora Agora Pergunta pra ela Está guardando? Bora Agora eu vou encerrar Diga Está guardando? Diga Se você estiver Guardando Te prepara Agora você vai dizer Bem alto Não só tem coroa Mas ainda tem surpresa Diga Você vai estar Na coluna Do templo Do meu Deus Eu estou sentindo a tua glória Vai estar na coluna Fica por mim Vai estar na cidade de Deus E ainda vai ter domingo Eu vou deixar você agora Vale a pena Não vale guardar Vale a pena Não vale guardar Vale a pena Não vale guardar Então levanta a mão Desse cliente Que está do seu lado E diga Aguarde Agora vai continuar Não é forte Só deixa eu me afundir Agora vai abrir a boca Dessa cliente Porque eu já estou sentindo Guardando E agora vai ler Com o pé Estou do meu pastor Filho de pé É ele Eu estou sentindo Dito 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 Chega Tu que nem uma menina Quero correr Na praia Estante Aleluia Aleluia Porque é tanto que você se alegre Marci Aleluia Meu Não perguntei não Não preciso dizer isso Não perca a sensibilidade Do Espírito do Deus Aleluia Já tem escrito que nem chora mais Tem até um brêmio Porque agora já é um brêmio Não chora nem mais Irmão É que mexer Mexer Ai eu me acabei Quando eu vi um pastor aqui Falando em mim Chorando em Jesus Sensibilidade Porque tem Muitas vezes É o que o pastor é Irmão Tem a sensibilidade Ai eu explico O santo botão No meu coração Eu disse Irmão Que a gente vai encerrar Cantando louvor A viciar Aleluia Porque mesmo Que eu sofra Mesmo que eu sofra Nada 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 Não vai me ser muito triste Por quê? Porque nada Me separa Neste amor Amém Nada Me separa Eu queria que agora você Se derramasse muito mais Na praça Sempre Abre esse coração Agora Eu sei que você está ferida Está doendo Está passando Pelas as interpretações Que o mundo está passando Guerra familiar Muitas vezes é doença Muitas vezes Mas o Senhor está dizendo Guarda o que tu tem ainda Pode saltar Só não basta Porque a igreja agora Vai adorar Oi irmão Eu já estou sentindo Que parece que no ratão Do céu vai adorar Aleluia Aleluia Oh Senhor É por isso que eles do canto Fala em cima do Pai Aleluia Oh Senhor Você sabe desse louvor Você que quer ser levado O céu Aleluia Eu queria ser levado Aos altos céus E contemplar Toda a glória Me prepara a levantar Para o danço Eu cantar Nas ruas de ônibus Conhecer o teu milagre Que por amor O dia a gente espera A fé tem que estar E para a igreja E cantar E cantar No coro celestia Adorando O bom poder De Deus Santo Santo Senhor E agora E cantar No coro A minha bebe Se não cantar No coro Adorando O bom poder De Deus Santo Santo Senhor Beleza Amor Chegando Que a força Mesmo que as não lutarem Nada vai me ferir Chegar ao céu Chegando lá Chegando lá Todos os teus olhos Toda a glória Eu deixo o cagão Ele está na casa 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 Já tá chegando a hora, já tá chegando a hora Nós vamos nos inspirar esse lugar Eu vou te matar o poder de você Agora a tua torreira, a vida é a emoção É pra aí, vai pra aí É o CKMQ, é o CKMQ E esse povo, esse povo vai deixar saudade Eu sei como vai deixar saudade Eu quero ver Eu quero ver A paz do Senhor Eu tenho o CKMQ Sei que não vou mais Pois os meus olhos Ele vai sentar Ele vai sentar Vai passar Vai passar Vai passar Aguenta Quando fica bem Vai passar Vai passar Vai passar Qual a paz de você A cegadora, a cegadora, a cegadora, a cegadora, aí vem o noivo, para na paz, forna e vence com Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, que o Senhor tem nesta manhã. Verdadeiramente o Senhor está presente. Quem não sentia a presença do Senhor nesta manhã, precisa se converter, porque a presença do Senhor é muito real nesta manhã. A outra coisa, nós já queremos agradecer a nossa irmã Elisante, como ela tem vindo mais de uma vez. Irmã Elisante, que o Senhor recompensa, compensa no céu e continue realizando como sempre. Quero passar o trabalho para o nosso pastor, fazendo essa nossa cidade. Oi, minha Deus! Oi, minha Deus! Mãe? Mãe? Amém, irmãos. Amém, irmãos. Diga, Deus, fiel. Amor, paternal. Amém, irmãos. Escolha o tema e vocês vão apanhar. Porque muitas vezes nós não queremos ouvir o pastor da igreja. Tenda que Deus, Ele coloca anjo na igreja para orientar. Mas eu louvo a Deus, irmão, pela sua vida. É um prazer conhecer. Eu gosto de conhecer gente boa. Volte ao prazer. Muito obrigado ao seu filho também. Se aline, moço. Se aline. Também Deus te trouxe nessa manhã para ouvir algo na parte de Deus. Porque Deus resolveu parar uma nuvem nesta manhã. E esta nuvem o Senhor me falou, disse, não vou tirar. Vou permanecer com ela, porque eu quero que a pau neste lugar como o povo. A briga foi colocada. O fogo foi acerto. E o fogo não vai se apagar. Aleluia. Amém. Nossas irmãs, muito obrigado. Irmãs que prepararam o alunço para nós. A vocês que vieram. É o pastor deles. O seu pastor é amigo há muito tempo que já conheço. Ele já me partiu o carro. Ele já me partiu o carro. Ele já me partiu o carro. Carregar passou as vidas. Era amigo meu cunhado. O coronavírus, o senhor. Olha a foto. Ele me levou algumas vezes lá em município da minha casa. Ele já te quer. Muito obrigado, pastor, por ter nos servido. Estamos em ordem também. Viu? Precisando de nós. Mas eu quero pedir agora, irmãos. Que a igreja, ora, irmão de Azele, estava trabalhando. Caiu um aparelho na cabeça dele. Ele levou um pequeno corte. Ele foi na UTI, mas já está voltando para casa. Em nome de Jesus. E nós precisamos de ele para terminar. Por ser a anacote da igreja que está fazendo. Também, meu benedito, seu filho, né? Que está precisando de uma salva especial. Eu creio, meu benedito, que nesta manhã Deus já tratou. Já foi naquele lugar e já fez uma cirurgia. Porque ele é Deus. Mas Deus falava muito forte ao meu coração. E se a minha filha prega tanto, manda tanto, mas ela está precisando de algo que só quem resolve sou eu. Que ele manda te dizer, mulher, nesta manhã, por causa da tua obediência, por causa da tua disponibilidade, infidelidade a ele. Ele, nesta manhã, está dizendo, vai para casa e descansa, descansa, descansa. Viva glória! Viva glória! Viva glória! Viva glória! Está chegando o avivamento, e não é avivamento de fogo de palha, não, é arrependimento, é renovo, é renovo, é renovo. Amém. 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 Amém Tem alguém por aqui a luz dessa manhã Tem alguém que não é crente em nosso meio Afastado Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor Se não tem Estenda sua mão para cá Que é o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo E a doce consolação do Espírito Santo Seja com todos e todos dizem Não saia de quem não Tem comida para todo mundo Tem azeite e farinha para todo mundo Amém Não saia de quem não As irmãs vão organizar e vão dizer como é que vai ser Amém Deus abençoe a igreja Às seis horas da noite Se arrume cheio de ser Vocês também no DR Podem vir para cá Hoje não tem atividade lá Tem? Vem para cá adorar Jesus quer batizar nessa noite Quer salvar Quer fazer coisa nova Amém No Deus abençoe a igreja Gar shots O No Obrigado.